A gente já sente a mudança Até então a gente estava na selva secundária Ou seja, aquele local por onde nós passamos Já foram retiradas as árvores grandes E agora a gente já vê árvores grandes Aqui já é a selva primária Ela fica mais limpa embaixo Porque as grandes árvores não deixam o sol passar E as pequenas abaixo delas não crescem Sem sol A paisagem muda bastante E aí E aí E aí E aí